Muita paz em ruas tranquilas Essa brisa que vem lá do mar Alto astral unindo pessoas paquetas Vou andar por suas veredas Sob o céu e sob o luar Com o vento trazendo notícias De pessoas que quero abraçar E essa brisa e os cabelos E embalo uma linda canção Paqueta eu carrego os sonhos Guardo sempre o meu coração Muita paz em ruas tranquilas Essa brisa que vem lá do mar Alto astral unindo pessoas paquetas E essa brisa assanha hoje Eu carrego os cabelos e embalo uma linda canção Paqueta eu carrego os sonhos Guardo sempre o meu coração Muita paz em ruas tranquilas Muita paz em ruas tranquilas Essa brisa que vem lá do mar Alto astral unindo pessoas paquetas Muita paz em ruas tranquilas 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 Obrigado.